Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar couve-flor gratinada. Essa couve-flor é um acompanhamento perfeito. Eu adoro fazer só essa couve-flor e uma carne, fica incrível. E o melhor é que é simples de fazer e aqui em casa até as crianças adoram. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de couve-flor, molho bechamel, queijo mussarela, queijo parmesão, sal e pimenta do reino. Vou começar colocando a minha couve-flor aqui para cozinhar. Eu estou colocando ela no vapor porque fica muito mais gostosa. Só que eu vou cozinhar só um pouquinho, vou deixar ela durinha ainda para terminar o cozimento no forno. E para você cozinhar no vapor é muito fácil. Se você não tiver uma panela de vapor, é só você colocar uma panela normal, colocar um escorredor aqui por cima, que vede aqui, né, que fique fechadinho, e tampar. Não tem segredo. Minha couve-flor já está pronta. Ó, está durinha ainda, mas o garfo já entra. Então agora é muito simples. Eu vou colocar molho bechamel na minha travessa por baixo, vou colocar a minha couve-flor, dar uma temperadinha nela com sal e pimenta do reino, colocar a mussarela por cima, cobrir com molho bechamel e parmesão. Tem como não ficar delicioso? Não tem. Vou colocar o molho bechamel aqui só para não grudar a couve-flor. Vou colocar um pouquinho de sal, só um pouco, porque os queijos já são salgados também, não precisa de tanto sal. Um pouquinho de pimenta do reino. E agora eu vou colocar mussarela por cima. E agora eu vou cobrir a minha couve-flor com molho bechamel. E se você quiser aprender a fazer o molho bechamel, é só você clicar no card que está aparecendo aqui em cima. E vou finalizar com o parmesão. E já era. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 220 graus por uns 15 minutinhos até derreter tudo. Tá muito gostosa a minha couve-flor. O queijo puxando. Cara, esse molho bechamel está incrível. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pastaandroll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!